Olá, queridos amigos, um bom dia para você, boa tarde ou até boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Para mim é um prazer estarmos juntos mais uma vez para refletirmos na Palavra de Deus, para abrirmos nosso coração ao Senhor, para receber a sua graça. E o texto para a meditação de hoje está aqui no Salmo 12, verso 1. E eu leio assim, socorro Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. É muito fácil concluir que nós vivemos numa situação exatamente como essa em nosso mundo. Aqui nesse texto, Davi descreve a realidade de seu tempo, dizendo que não havia mais qualquer beneficência ou verdade prevalecendo entre os homens. Hoje a realidade é a mesma. Se Deus não intervir, não agir em nossa nação, em nosso planeta, estaremos todos perdidos. Muitas vezes passamos tempo escolhendo alguém que possa nos representar nos parlamentos, mas de repente nos decepcionamos, nos deparamos com despreparo, com desonestidade. E vamos vivenciando situações que mostram a degradação ética e moral de uma sociedade que escolheu viver longe de Deus. A grande pergunta que devemos fazer é, se o Senhor não cuidar de nós, quem vai cuidar? Se Deus não intervir em nossa história e tomar as rédeas em suas mãos, o que às vezes pensamos que não está, o que os homens farão com o nosso planeta? Pois cada um está preocupado apenas com os seus próprios interesses, com sua própria família, com sua própria história. Muitos dos que estão me ouvindo agora tiveram oportunidades diferentes na vida. Assim acontece em todos os países. E nós às vezes nos perdemos entre muitas opiniões sobre o que fazer ou o que não fazer para que esse quadro mude, para que o pobre tenha mais oportunidade, para que ele possa melhorar de vida, para que ele tenha condições de uma existência digna. Mas a pergunta continua, se o Senhor não nos salvar, quem nos salvará? Os homens piedosos são raríssimos. E quando vemos o mundo num estado de desordem, como descrito aqui nesse salmo, e dessa forma afligidos, devemos revestir-nos de toda a prudência, para não o uivarmos como os lobos e nem permitir que sejamos levados pela dissipação, pelo dilúvio de iniquidade que prevalece ao nosso redor. Mas, ao contrário, que nós sejamos imitadores do exemplo do autor desse salmo, Davi. Querido amigo, querida amiga, não se engane. Não existe outro nome pelo qual devemos clamar, que não seja o mesmo nome que Davi clamou. Socorro, Senhor! Só Deus pode nos ajudar. Nada nesse mundo nos oferece a segurança que existe nos braços do Senhor. Esse deve ser o motivo das nossas súplicas. Todos os dias, salva-nos, Senhor! Venha depressa para nos socorrer, ou estaremos para sempre perdidos. Não desanime de buscar ao Senhor. Pois Ele prometeu que viria em socorro de todo aquele que, com fé, deposita confiança nele e espera nele. Não se desespere, mas confie. Deus é a nossa única salvaguarda e Ele nos salvará. Não importa se a piedade está morta nos corações humanos. Não importa se não existe mais um coração verdadeiro sequer sobre a face da terra. Não importa. Eu e você precisamos acreditar que Deus está às portas e Ele quer nos salvar. Vamos orar por isso hoje. Pai querido, a despeito de toda a impiedade que domina o nosso planeta, de todas as dificuldades que enfrentamos, de todas as injustiças que testemunhamos, nós queremos buscar o socorro no Senhor. Por isso, bom Deus, venha em nosso socorro e atenda o nosso clamor. Oramos em nome de Jesus. Amém.